Olá, voltazinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago um vídeo diferente, super, super diferente do meu conteúdo habitual aqui do canal. Então eu hoje trago-vos a tag o meu animal de estimação, aliás, os meus animais de estimação. Porquê? Isto não faz muito sentido estar aqui, de facto, mas vocês gostam tanto da Nani e do Paquito que eu acho que fazia todo sentido e eles, para todos os efeitos, fazem parte da minha vida, uma grande parte da minha vida, pois eu decidi trazer esta tag e começamos aqui com a Nani, que está aqui, a minha beijorinha. Paquito, anda cá! Paco! Anika, você está maluco, é? Você está na hora de ficar maluco! E aqui está o Paquito. Estou aqui, os meus dois bebês. Que lindos! Por isso, se eu for mudando bem aqui ao longo do vídeo, é por causa destes dois babies, ok? Primeira pergunta é qual é o nome do seu animal de estimação? Então, primeiro temos aqui a Nani, a princesa, uma cor muito bonita, uma aviossa, meu Deus do céu! É a Nani, a princesa, a vieira. E depois temos o Paquito. Paquito, anda cá, mãe! E temos também aqui o Paquito e Manoel. O verdadeiro nome dele é Paco, mas é mais Paquito. Coisa, coisa... Dois! Agora pergunta qual é a raça. A raça do Paquito é tigrão. Paquito é tigrão, gente! É gatinho de rua! Ai, vai, é um gordo mal cheiroso, vai! E a Nani, que é uma verdadeira lady, ó, ó, aqui... Oi, onde é que é o meu cole? Onde é que é o meu cole? Que tu é que estás bem aqui! Ó, pronto! A Nani, que é a verdadeira lady daqui da casa, é uma Cocker Spaniel azul roão, ou seja, é o mimo em forma de cão. Não é nem para isto, gente! Eu amo muito o Paquito, mas o amor de um cão é completamente diferente, eu acho. Mas pronto, estamos dois, obviamente e condicionalmente. Três, qual é a idade? Então, a Nani tem já seis aninhos e o Paquito... Amor, tem, tem nome bem, diz que eu gosto! Meu Deus do céu! Estás toda vermelha, patão! Eu devo estar toda suja, não interessa. Estou a te diga, estás vermelha, amor? Ai, sou eu! Ai, não fui! E o Paquito, tenho, então, ele deve ter à volta de... Já tem seis meses, seis, a caminho dos sete meses. Paquito, está por aí. Quatro, como é que você o adquiriu? Bem, eu não adquiri, quer dizer, eu a Nani, como já tenho há seis anos, mas eu, há seis anos atrás, não fazia ideia do escândalo que há à volta dos cães que são comprados. Não fazia a mesma ideia... Deita, amor, deita, para estar mais confortável. Não fazia a mesma ideia desse escândalo que as fábricas dos cães, vocês certamente já devem ter ouvido falar, porque, de facto, houve muitos, muitos problemas face a isso. Aqueles são mesmo condições horrorosas e os bichinhos sofrem mesmo muito e nós, ao comprarmos um cão, a maioria das vezes, mesmo que nos garantam que é de um criador seguro, nós estamos a comprar um bichinho que vem de péssimos lugares e as mães sofrem, os pais sofrem, é horroroso. Mas, na altura, eu comprei a Nani no El Corte Inglês, que, por acaso, é dos poucos sítios que eu sei, ou, pelo menos, que, através do meu veterinário, eu tive a certeza que não estava a cometer, assim... Inconscientemente, eu já estava preocupada, desculpem os barulhos, mas eu paro, já estava preocupada com de onde é que eles vêm e, por essa razão, na altura, pelo que me disseram no El Corte Inglês, era um criador de Lisboa, que tinha mesmo uma quinta e tudo mais, por isso, eu quero, neste momento, acreditar que era verdade e eu espero, definitivamente, que seja e estás de costas para a Câmara, amor, achas que é correto? Hoje é correto, sim, estou toda vermelha, toda vermelha! É do batom, tu queres batom, amor, tu queres batom! E o Paquito, eu acho que já tinha contado uma vez no Maquilha e Fala, do Veda, na altura do Veda, que foi no veterinário, eu tinha levado a Nana ao veterinário e estávamos a sair a segunda vez para o terracinho, enquanto estávamos à espera para ela fazer um xixi e tudo mais e estava lá, apareceu lá uma caixa de gatinhos abandonados, com um recado a dizer, ajudem, não sei o quê, e eu, ai, não, não aguento, não aguento. Então trouxe um e a forma de eu escolher o Paquito foi muito simples, porque eu nunca fui pessoa de gatos, sempre tive algum... Os gatos são muito bonitos, mas na casa dos outros, eu ia sempre isto. E então foi, tipo, a enfermeira espalhou os gatinhos todos e pronto, eu fui analisando cada um e quando aproximei assim a mãozinha devagarinho entre cada um deles, dois deles bufaram-me, três deles bufaram-me, exato, e dois deles ficaram mais calmos, depois aproximei a mãozinha de uma, neste caso, e ela afastou-se logo, cheia de medo e o Paquito começou a ronronar com miminho e eu, pronto. És tu. Cinco. O que é que eles mais gostam de comer? A Nana adora biscoitinho. Repara, faz-te, 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 faz-te. Nana? Biscoitinho? Biscoitinho? Vamos dar aqui, vamos dar aqui, vamos dar aqui. Pronto, e já estou a dar um... E já está bom, já chega, tá? Já chega. Mas ela gosta mesmo muito de comer a nossa comida, eu acho que não há nenhum cão que não goste, mas o que ela gosta mesmo, gente, mas é que ela chora quando sente o cheiro. É tudo que tem a frango, mas principalmente canja de galinha. Esqueçam, ela fica a chorar e quando alguém está doente, eu acho que a Nana fica super feliz se alguém tiver que comer canja porque está doente, porque ela sabe sempre que sobra um bocadinho para ela. Nós tiramos a água e ela consola-se. Ela comenta muito horror e já está. Mas normalmente que ela come sempre a ração seca, porque é o que faz melhor os bichinhos. E o senhor... O senhor Paquito? O senhor Paquito Manoel, poxa, está muito atrevido. Anda cá. Já fazia ronco. Olha quem está fazendo ronco. E o senhor Paquito Manoel come também a raçãozinha dele. Ele não, um bocado, ele vomitou, porque ele deve estar com qualquer coisa no estômago. Tu estás muito chato hoje, não estás nada animado. E então... Mas ele também come a ração e tudo mais. Pronto, e ali está o Paquito, a beira de maquiagem, tudo bem. Mas é sempre isso que eles comem. O Paquito eu não dou mesmo nada de extras, porque eu sei preferido que ele tenha um chão muito fraquinho. Principalmente sendo tão pequenino. Não, não dou mesmo de todo. Nem leites daqueles próprios, nada, nada, nada. Seis. Há quanto tempo é que você tem o seu animal de estimação? Eu tenho a nana desde os dois mesinhos dela. Ou seja, eu tenho a nana praticamente já passa seis anos. Em outubro deste ano, 2016, vai fazer sete anos que eu tenho a nana. Setadinhas? Setadinhas que eu tenho a minha bebê? Com esta nana? E o Paquito foi desde agosto do ano passado, 2015. Por isso, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, estou com ela. Assim que me diz, não era assim nada mais. Ai, o mimo. Pronto, esta tag vai ficar muito amorosa, completamente. Sete, o que é que eles fazem que você acha muito engraçado ou fofo? Bem, a nana, honestamente, tudo aquilo que faz é fofo. Eu não consigo resistir. Acho que a melhor coisinha que a nana me faz é... Nós dormimos em Conchinha, eu e ela. Ela dentro dos cobertores, porque ela tem frio. E eu não tenho nojo. Eu sei que há pessoas que têm. E eu respeito, mas eu não tenho de todo. Olha a corvinha dessa batida! Que tu gostas! Por isso, basicamente, é isso. Eu gosto muito que a nana faça isso. Eu gosto muito que ela seja muito mimaninha. Está sempre coladinha à mim. Ela é muito a minha compincha. E o Paquito, oh pai, quando ele está na onda de mimo. Que não é assim tanto, porque ele é muito bebê. Eu quero brincar muito. Ai, que buquinha de pinhinha! Mas eu gosto bastante. E o Paquito tem uma coisa muito boa. É que ele não bufa. Ele nunca bufou. Nunca. Nem nunca meteu assim a pata. E eu gosto bastante disso nele. Porque eu não gosto muito de gatos agressivos. E o Paquito é muito pacífico nesse sentido. 8. Como é a sua relação com os seus animais de estimação? É de amor puro e incondicional. De facto, ter um animal de estimação dá trabalho. Dá despesa. É uma coisa que uma pessoa tem que ter a certeza que pode. Porque eu não era capaz de ter o anana ou o Paquito. Sem ter dinheiro para alguma emergência no veterinário. Ou algum momento em que fosse preciso uma comida diferente. Porque ela tem problema XPTO. Mas eu gosto mesmo muito dos meus bichinhos. Eu gosto que... E eles são o amor da minha vida. Os dois. Por isso, malta, aqui estão os meus dois bebés. Eu sou apaixonada pelos dois. Não consigo viver sem nenhum deles agora. E eles lidam-se até bem. O Paquito às vezes lembra-se atacar a nana. Mas eu sei que é brincadeira. Só que ela não percebe. E foge com medo. Ela não é morto nunca o normal. Ela foge com medo. Vai lá, Paquito. Não apoia-me. Eu vou ficar sem base hoje. Eu vou ficar sem base. Não. A situação engraçada que aconteceu entre vocês. Isto é uma situação engraçada com a nana. Porque é sempre assim. É muito bem julgueira da minha menina. Ai, gorda. A situação engraçada, por exemplo, com o Paquito, é quando eu o apanho em cima da mesa a comer alguma coisa. E ele deu um cabo no meu pão de ló. E como vocês viram no meu vídeo da tag de Natal e tudo mais, eu amo o meu pão de ló. Mas várias situações são engraçadas para o Paquito. Quando lhe dá os 5 minutos, ele começa a correr pela casa inteira. Tipo, what, Paquito? Eu acho que é super engraçado. E quando ele se mete assim, virado, uma pessoa mete-o assim e ele fica de barriga para cima e ele adora mesmo na barriga tudo. E a nana, situações engraçadas, é quando ela tem os chamados ataques de xilicose. Xilicose, segundo o momento, que é assim que nós intitulamos. E ela também tem assim brincadeiras, não sei o quê. E agora pronto, malta, eles dois vazaram e eu estou aqui de cobertor porque está frio e eu estava a fazer aqui uma mantinha para ele, mas estava tudo bem. Mas como eu estava a dizer, o Paquito e a nana têm uma coisa muito fixe. É que eu há uns tempos comprei uma bolinha, daquelas que faz barulho, sabem, para o Paquito. Só para o Paquito, supostamente. E então, tipo, eu mandei a bolinha, tipo, estava a brincar com o Paco e a nana, tipo, adorou o raio da bola. Aquilo é bola de gato. Aquilo é trena-boca na boa. Então vão os dois a correr e brincam os dois e eu parto-me rio porque aí nem o Paco se mete com a nana nem a nana com o Paquito, de forma minimamente má. É só o mesmo brincadeira e muito love, sabem? Por isso, eu acho que deve ser das melhores coisas que eles agora têm tido. 10. Alguns nomes ou apelidos que vocês chamam de animal de estimação? Bem, então, a nana foi a estreia disto tudo. A nana, o nome original dela é nana, ponto. Mas eu comecei a chamar de pinchecha, com x, ok? Pinchecha. E se eu começar a ter pinchecha, ela aparece mesmo. Já foram inúmeras vezes que eu mostrei até no Snapchat que eu comecei a cantar a música dela. Sou uma pinchecha, podes que caçou. Pinchecha, eu sou. Que bom! Que boa surpresa! Por isso, como vocês podem ver, a nana e eu temos este laço muito... É pinchecha e ela vem. Não é pinchecha. O Paco. É o Paquito. Para mim é o Paquito e quando ele se porta mal é Paco. É tipo nós, talvez quando a mãe chama, quando o nosso nome completa, a gente até se borra tudo. É um bocado assim. E o Paco é, quando eu estou a dizer Paco, mas quando está bem, eu sou para chamá-lo, é Paquito. E quando estou assim numa vibe mais sério, é Paquito e Manuel. Porque o nome dele é Paco Manuel, mas na brincadeira, quando estou assim com o sotaque espanhol, e Paquito e Manuel é super giro, porque ele começa a reconhecer e começa a vir. Por isso, a sério, é espetacular. E foi esta tag, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora, agora, para com isso, para com isso, para com isso. Oh, meu Deus, meu Deus. Pouco adoro, minha sença. Estamos a acabar o vídeo. Pede desculpas, pessoal. Ando por aqui, um bocadinho. Um bocadinho. Oh, meu Deus, que eu sou tão malha. E foi este vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta tag, um bocadinho diferente. Um bocadinho mais pessoal. E que eu vou de dois amores da minha filha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como vocês podem ver, eu acho que dá para ver que eu sou completamente apaixonada pela Nana e pelo Paquito. Confesso, mas também é natural. Tenho maior ligação com a Nana, mas também a Nana já está há muitos anos na minha vida. E a relação com o cão é completamente diferente, com o gatinho. Porque a Nana, em qualquer momento, está disponível para mim, amor. E o Paquito é quando lhe apetece. Por isso, eu espero que mesmo vocês tenham gostado. Se vocês tiverem também, assim, alguma ligação com o animal de estimação, partirem comigo. Digam-me se tem um gão, se tem um gato, como é que se chama. Eu gostava de saber tudo. E se vocês também têm, assim, algumas brincadeiras ou nomes especiais para ele. Por isso, eu espero ver-vos amanhã para mais um vídeo do Mafalda Todo Dia. Um beijo, um beijo e um queijo. Gente, eu te amo. Que lavagem que eu dou, Tiara. Ah, porque você está bonita? Estou bonita. Eu vou te comer. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que eu fiz aí. E põe. Depois eu dei aqui na trapa. Porque a menina agora não está fazendo o meu. Gera. Gera. O meu quilo, Gelo. O meu quilo, Gelo. Como foi? Vamos lá. Descoitinho? Descoitinho? Vamos aosquitinho. Vamos aosquitinho. Vamos aosquitinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri